Pessoal, antes do vídeo de hoje, trago aqui o nosso patrocinador, que é a massa pronta da linha Botomass. Essa é pra você que vai na loja de material de construção comprar uma latinha de areia, comprar um pouquinho de cimento separado a avulso. Sendo que você tem essa ótima opção, todos os materiais já vêm prontos aqui dentro, só basta você misturar água. Aqui a gente tem cimento, areia e aditivos. Ideal pra você fazer um assentamento, pra você fazer um reboco. Levinho, 20 quilos, top! Então, agora depois dessa dica, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal, que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo, você já me conhece. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ferramentas à bateria, tá? Pessoal, ferramenta à bateria é a evolução das ferramentas elétricas, tá? Além de ser mais simples, mais fácil pra utilizar, tá? Agiliza o processo, já que você não tem que estar procurando tomada, extensão. Você só conecta a bateria aqui, já tá pronta pra uso, tá? E tem também a vantagem de você poder utilizar a ferramenta em qualquer lugar, mesmo sendo uma área rural, por exemplo, que você não tem energia elétrica ali, tá? As baterias ali, as ferramentas, tem 18, 20 volts, até mais fortes, tá? Mas, no geral, elas têm uma boa duração, tá? Pra você ter uma ideia, na esmerilhadeira aqui, com duas baterias dessa carregada, e já vem duas no kit, tá? Eu consigo trabalhar praticamente o dia inteiro fazendo cortes em revestimento. E hoje eu tenho o kit aqui completo pra corte de revestimentos, né? Que eu trabalho como azulejista, vocês sabem. Eu comprei o kit completo, tá? Mas eu iniciei por essa máquina aqui. Por que eu iniciei por essa máquina aqui, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque o kit dela já vinha aí com duas baterias, tá? Que seria essa e a outra ali, que tá na outra máquina. E o carregador. Então, depois de comprar esse kit já com duas baterias e o carregador, eu poderia ir ali comprando as outras máquinas da mesma marca, utilizar as mesmas baterias. Isso é uma vantagem nas máquinas elétricas, tá? Vamos supor que você tenha quatro baterias e três máquinas aqui a bateria. Você deixa sempre uma bateria carregando e vai trocando ali a bateria com facilidade. Outra vantagem de eu ter comprado essa máquina é que ela é multifunção. Como o pessoal que me acompanha já sabe, a esmerilhadeira é a ferramenta principal para o azulejista. Por que, Gustavo? Porque com ela eu consigo fazer cortes com o disco diamantado, tá? Então, basta que eu conecte aqui o disco. Uma desvantagem aqui falando como azulejista, tá? Eu acho que esse encaixe tinha que ser um pouco mais fácil. Fica aí a dica para os fabricantes de equipamento. Eu acho que se tivesse um encaixe mais fácil, toda vez tem que rosquear, desrosquear e tal, porque todas tem a rosca de enquarto. Então, se fosse de fácil encaixe, eu já vi algumas máquinas assim na Europa, tá? Seria mais simples. Quando você corta com a esmerilhadeira, a poeira vem para você, ó. Percebeu? Só que se você simplesmente inverter a pegada da máquina, ó. Tá vendo, ó. Inverte a pegada da máquina e corta ao contrário. Você joga o gatilho, ó, no indicador, em vez de no polegar. Joga o gatilho no indicador e aí, ó. A poeira vai embora para lá. Ela não te suja inteiro na hora de trabalhar. Isso é uma vantagem, tá, pessoal? Uma dica importante, tá? Tenta sempre que você for trocar o abrasivo, desconecta a bateria, tá? É mais seguro para você manusear. Às vezes, de repente, acidentalmente, tua mão aciona o botão aqui, você se machuca. Então, vamos lá. Consigo fazer corte abrasivo? Consigo fazer furos também, utilizando aí uma broca drill com rosca de 1 quarto. Vocês perceberam que, apesar de ser uma máquina bateria, ela tem uma força bem agressiva, tá? Então, eu consigo fazer também meus furos aí, utilizando uma broquinha com rosca de 1 quarto, tá? Eu gosto de usar essas drill, porque elas fazem cortes a seco também. Mas, se você furar refrigerado, o acabamento do corte fica até melhor. E eu consigo também, pessoal, além disso, utilizar, ó, uma lixa. Para fazer acabamentos aí, né? No porcelanato. Você sabe que a lixa abrasiva ou o rebolo é o que é mais utilizado para você fazer aí seus acabamentos no porcelanato, né? Então, eu consigo nessa máquina que ela é praticamente multiuso, tá? É uma máquina que me atende para praticamente tudo que eu vou fazer. Então, por isso, eu comprei ela primeiro. Mas, depois de ter comprado ela, eu percebi a necessidade de fazer furos também em parede, usando aí brocas para concreto, tá? Brocas para parede, né? Então, eu comprei da mesma marca essa outra máquina aqui, tá? Porque aí eu conseguia utilizar aí as duas baterias, né? De uma máquina só, de um kit só. Bastava que eu recarregasse ela e consigo utilizar também nessa máquina, tá? Diferente daquela, essa daqui, para utilizá-la, né? Como ela tem uma rosca fácil aqui, ó. O encaixe fácil, o encaixe rápido, né? Eu preciso ter aqui a máquina funcionando para fazer esse encaixe, tá? E aí eu consigo fazer meus furos. O legal dessa máquina aqui, que é o seguinte, eu consigo usar broca também para fazer corte circular do porcelanato. Eu consigo utilizar brocas para furar paredes, tá? E ela tem um diferencial bem bacana, ó. Que ela, além de fazer o furo normal, né, ó. Ela tem martelete, ó. Percebeu? Olha a diferença, ó. Então, pelo fato de ela ter martelete, cara, me ajudou bastante. Hoje, por exemplo, eu instalei as bancadas de porcelanato utilizando somente essa máquina, não precisa usar martelete, tá? Então foi muito mais rápido para mim. Então essa máquina aqui no dia a dia eu uso mais para fazer furos com essa broca aqui que é para corte refrigerado, tá? Porque é muito mais rápido fazer furo com ela, tá? E usando essa broquinha aqui no corte refrigerado e o acabamento fica melhor também, tá? Porém, mesmo com essas duas máquinas e duas baterias, eu ainda senti que estava acabando muito rápido a bateria, que eu podia ter uma outra máquina auxiliar. E como eu gosto muito de utilizar a serra mármore, tá? Para fazer cortes mais retos ali, corte em L, corte em U. Aí eu comprei também uma serra mármore à bateria. Aí vocês podem ver que não é a mesma marca, tá? Eu comprei de uma outra marca por dois motivos. Primeiro porque essa daqui estava com custo-benefício melhor. Então o preço dessa máquina aqui, para vocês terem uma ideia, foi em torno de R$ 1.200, tá? Uma máquina dessa daqui de uma outra marca mais conhecida estava em média R$ 2.500. Então isso para pagar numa serra mármore eu achei um pouco caro, tá? Então eu comprei essa daqui. Tive boas referências dessa marca, e eu achei bem útil, tá? Diferenças dessa serra mármore aqui para uma serra mármore elétrica. A rotação dela é um pouco mais baixa. Essa máquina tem uma rotação de R$ 9.500 RPM. Uma serra mármore convencional elétrica ela vai ter a rotação aí entre R$ 13.500 e R$ 15.000 RPM, tá? Então essa daqui ela é um pouquinho mais fraca. Mas isso aí é uma desvantagem até uma vantagem também. Porque alguns cortes mais delicados para fazer no porcelanato a rotação mais baixa te ajuda. Por exemplo, um corte de ralo oculto, tá? Porque ela piririca menos ali no acabamento, tá? Então vamos lá. Dá só uma olhada na potência da máquina. Gustavo, vantagens e desvantagens dos equipamentos da bateria. Vamos lá, pessoal. Vantagem, tá? Você não tem cabo, tá? Você pode comprar quantas baterias você sentir necessidade porque vende fora do kit, tá? Então vamos supor, eu estou com duas baterias dessas daqui na Serra Mármore mas eu estou sentindo que se eu tivesse mais uma eu conseguiria trabalhar o dia inteiro. Eu compro só mais uma bateria, tá? Então eu carrego à noite, por exemplo, as três baterias e no outro dia eu vou trabalhar o dia inteiro com as três baterias sem me preocupar em carregar novamente, tá? Outra vantagem, você não tem cabos, tá? Você não tem fio, né? As máquinas são simplesmente conectar a bateria aí e utilizar no seu dia a dia com tranquilidade. Uma outra vantagem, geralmente as máquinas da bateria ela tem um sistema de aceleração, tá? Serra Mármore elétrica quando você liga ela ela já liga em 14 mil RPM essa daqui não, ó Então você percebe que eu aciono o botão de segurança, ó porque ela tem um botão de segurança se eu só apertar o gatilho aqui, ó ela não liga, tá? Então eu aciono o botão de segurança e aperto o gatilho ela leva um tempo pra poder chegar na rotação tanto que eu ligo, ó e depois eu faço o corte, tá? Então é uma máquina que é mais segura pra trabalhar todas as máquinas da bateria são da mesma forma, ó você percebe que elas ligam e vão, ó e vão acelerando, tá? Então tem essas vantagens aí também essa máquina tem até uma vantagem a mais eu consigo controlar aqui o torque de força da rotação que vai de 1 até 20, tá? Por exemplo por que isso é vantagem, Gustavo? Estou fazendo um corte e você coloca a broquinha a broquinha enroscou se eu tiver usando um torque aqui 8 mais ou menos ó ó ela não tem força pra grudada no revestimento arrebentar o esmalte então ela simplesmente vai travar no corte, tá? e eu só movimento a máquina solto ela e inicio o corte novamente então isso aí pra mim é uma vantagem Gustavo desvantagens tudo na vida tem desvantagem, né? Como? A primeira desvantagem que eu vou citar pra vocês como eu disse antes que é uma desvantagem mas é até uma vantagem também, tá? Elas tem uma rotação mais baixa do que as ferramentas elétricas no caso se eu tiver furando uma parede eu vou levar mais tempo pra furar uma parede, tá? se eu tiver fazendo por exemplo aqui o desbaste eu vou levar mais tempo pra fazer o desbaste essa máquina aqui apesar de ter a descrição de 11.000 RPM ela rota ela tem uma rotação um pouco mais baixa e menos força também, tá? e conforme a bateria vai acabando você vai sentindo na mão que vai reduzindo a força da máquina, tá? e aí vamos por supor só a bateria que tá aqui no 4, tá? vai quando ela cai pro 2 pro 1 ali você percebe que ela perde um pouco de força tá? tanto que as vezes eu nem utilizo ali até zerar a bateria eu deixo ali quando chega no 1 eu já faço a troca pra ganhar ali um melhor desempenho, tá? outra desvantagem aí o tempo que leva pra carregar a bateria, né? por exemplo essa daqui ainda é mais rápida em torno de 40 minutos aí você consegue carregar uma bateria essa daqui leva em média uma hora e meia, tá? tudo bem que a bateria tem uma duração de umas 4 horas, tá? inclusive até o que diz aqui, né? 4 horas de duração dura umas 4 horas então eu consigo utilizar uma tempo suficiente enquanto carrega a outra, tá? mas vamos supor como essa daqui que eu uso a mesma bateria pra duas máquinas ela vai acabar mais rápido, tá? e aí as vezes não dá tempo de carregar completamente e eu já tô sentindo falta de ter mais uma bateria aqui provavelmente vou comprar uma acima de 18 volts aí que vai ser mais forte, tá? então essa aí pra mim seria as desvantagens das máquinas da bateria mas com certeza na minha opinião as vantagens se sobressaem as desvantagens mas é óbvio que esse canal aqui ele não é só meu, né? ele é nosso então eu quero saber a sua opinião e aí? você acha que vale a pena investir em ferramenta bateria?